T-T-T-T-Freshkine Music Swagger on the game Nunca vi Esse corpo não, esse jeito não Esse cheiro eu nunca senti Tu desfazes-me quando olho-te E a verdade é que é minha baby Tento te esquecer, mas não dá porquê Tu me fazes ver o que nunca vi Esse jeito não, esse cheiro não Esse corpo baby eu nunca vi Esse teu corpo eu lembro de nunca ter visto Nem convisto, por isso eu quero compromisso Insisto, não desisto, corro risco Arrisco, quem sabe um dia eu petisco Nunca vi nada, espero um dia ver Eu ando com o triple F, força, foco e fé Viste como, hehe, é só você Tento te esquecer, mas não dá nem sei porquê Esse teu corpo nem no meu pensamento eu já vi O que preciso para ver Então diz pra mim Teu perfume parece roupa ficar bem em ti Mas vou adorar quando ver outras partes de ti Teu andamento me faz ter novas ilusões Que tal para o meu quarto irmos dois Se queres que todo dia eu insista nisso Nunca vi Esse corpo não, esse jeito não Esse cheiro eu nunca senti Tu desfazes-me quando olho-te E a verdade é que és minha baby Tento te esquecer, mas não dá porquê Tu me fazes ver o que nunca vi Esse jeito não, esse cheiro não Esse corpo baby eu nunca vi Quando vê, prometo nunca esquecer Eu acho que o meu maior erro é amar você Tu sabes que eu adoro amar-te Mas tu duvidas que eu adoro amar-te Louvo por ti, sai do planeta Terra a Marte Minha vida para e deixa dizer que Palavras comovem Mas que me comovem Tu tamo junto há muito tempo Mas teu corpo... Nunca vi Esse corpo não, esse jeito não Esse cheiro eu nunca senti Tu desfazes-me quando olho-te E a verdade é que és minha baby Tento te esquecer, mas não dá porquê Tu me fazes ver o que nunca vi Esse jeito não, esse cheiro não Esse corpo baby eu nunca vi Eu sou a minha música, o Blob da Juventude